Abacuque capítulo 2 Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não permanecerá, que alarga como um inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura, não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que, para sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura, não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo, e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor, e o que embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A CIDADE NO BRASIL